Paulinho, você que já acompanha esse campeonato há muito tempo, já estamos aí na 18ª edição, o que é que passa no seu coração nesse momento? O que você está sentindo que você poderia dizer para quem não está no campo nesse momento? Olha, eu até agora no início do campeonato, eu estava pretendendo ficar de fora, não participar em time nenhum. Eu trabalho como massagista, fiquei praticamente 11 anos no Caxambu, aí dei de parar esse ano, mas como um amigo muito grande foi atrás de mim para ajudar ele a tomar conta do Rosário, eu resolvi ajudar ele a tomar conta, que é o Zailto do supermercado Zé Silva, que foi na minha casa e insistiu e pediu para mim vir para ajudar ele, para encerrar uma coisa que o irmão dele que faleceu, queria ter tocado o Rosário, mas como ele faleceu antes do campeonato, aí nós dois vamos, dei esse presente para ele que está lá no céu junto com Deus. Parabéns. Se chegar uma final aí, Rosário e Caxambu, como é que fica? Vou ficar junto com o Rosário, vou ficar com o Rosário, porque estou trabalhando para eles, então vou ficar junto com o Rosário. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Nós pegamos a velocidade que só o rádio oferece e somamos com o dinamismo e a abrangência que só a internet tem. Radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia.